Ei, sai do bem, cada dia A não, Jesus, preguiás Soda e eu te pijás O que é isto que lás A chamem que múlás O divindade e o díniás Soda e eu te pijás O que é isto que lás A chamem que múlás O divindade e o díniás A tachibes 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 O divindade e o díniás A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL